Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, eu tô aqui no canal 3Dus com mais 5 minutos de guerra e uma coisa que eu vejo muito o pessoal perguntar aí nos grupos de WhatsApp, etc é, vou pro exterior ou um parente tá no exterior, quero trazer um jogo de fora mas de preferência um jogo que não tenha no Brasil, que não tem perspectiva de ser lançado no Brasil e aí por isso eu fiz esse vídeo aqui falando aí com 5 jogos pra você importar 5 jogos bacana pra você pegar lá fora Interessou no tema? Então, roda a vinheta! O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom galera, antes de mais nada eu quero fazer um disclaimer aqui que assim, eu não tenho informação privilegiada de todas as editoras então pode ser que no momento que sair esse vídeo, um desses jogos vai ser anunciado mas são jogos assim, que já tem um certo tempo tem um até que não, mas vou comentar dele aqui e não sei, talvez ache difícil de vir certo? O primeiro deles é esse aqui, o Onitama é aquele que você pode colocar assim ó junto com as suas bebidas lá, como se fosse uma caixa de whisky né, que ninguém vai desconfiar, mentira mas é um joguinho aí, pra quem não conhece tem ele online, é um joguinho pra dois jogadores bem legal, bem quebra-cabeça ali, tático né, você tem cartas ali, né, acho que tem vídeo no canal falando sobre ele, né tem cartinhas que dizem quais movimentos você vai fazer quando você usa aquilo ali, vai pra um lugar ali que ela vai pro seu adversário depois então você tem que pensar não só no seu movimento, mas também como o movimento dele né, um jogo aí que eu adoro pra dois jogadores sempre uma boa opção aí de um jogo rápido e ele tem duas expansões, inclusive se você quiser trazer lá de fora já traz duas expansões que vão trazer novas cartas né, e inclusive tem uma das expansões que introduz ali uma peça neutra ali no meio ali do do tabuleiro certo? Bom, o outro é o Artypia's Fortune né, esse aqui é um jogo da Artypia Games que tá, a editora que tava trazendo os jogos da Artypia pro Brasil era a Flick, faz muito tempo que a gente não escuta falar muito dela né, é um jogo aí que eu já fiz um vídeo dele é um tema bem inusitado, digamos assim né, que você é um ladrão ali você pegou um artefato que permite ver o seu futuro então você, digamos assim, você tá tentando criar a melhor alternativa de futuro pra você né, e cada jogador é uma é tipo assim, é uma como se fosse um multiverso ali desse ladrão né, e tá tentando criar a melhor é, é, é melhor outcome ali do futuro do ladrão bem interessante, né, não vi ser comentado já tem um tempinho aí, né, um jogo assim que, é, tem uma temática interessante e as mecânicas são bacanas, né, acho que vale a pena aí dar uma olhada terceiro jogo Dice Settlers, né, o jogo aí que traz aquela mecânica ali pra quem conhece o Dice Warriors, né, que é tipo um deck building com dados, né, que você vai adquirindo dados dados, o seu pool de dados é como se fosse um deck, né, que você vai rodando ali na partida só que ele é um jogo 4x extremamente interessante, né, e, e, e pra mim assim, é, é o melhor jogo com essa mecânica de Dice Building hoje, né, achei bem legal, achei que funciona muito bem a forma que ela foi implementada, né porque assim, você pode rolar trocentos dados, mas você tem uma quantidade de ações ali que você pode fazer por rodado então, tem algumas faces que te permitem manipular os dados, né, é, é, a ação fica mais forte quando você tem mais dados daquele tipo você pode guardar um dado de um turno pro outro, então assim, funciona muito bem, assim, você não sente não, não deixa overpower quem joga muito dado, e ao mesmo tempo, é, é, você sente que vale a pena é, é, você tem mais opções, você consegue manipular melhor praquilo que você tava querendo fazer uma dica bem legal, né, também é um jogo que já tem uma expansão, né, é, é, vale a pena bastante aí um jogo pra trazer de fora o Dice Settlers Bom, Fantastic Factors, esse aqui é um pouquinho mais recente, né, dei até postando umas fotos ali no Insta ali do 3U se você não segue, segue lá, né, vou botar aí na descrição, tá aí na descrição, né, esse aqui é um jogo mais recente e acabou de sair um, um KS com, é, é, com mais duas expansões dele, então pode ser que na produção desse KS alguma editora brasileira vai se aproveitar aí, mas a gente não tem nada anunciado, então botei ele aqui na lista um joguinho bem bacana de rolagem de dados, é, com, com o Engine Building, que você vai alocando seus dados tem gerenciamento de recursos, né, você consegue criar aquela, meio que aquela produção ali, ah, eu aloco o dado aqui produzo isso, aí daqui eu pego, boto nessa outra carta, ela vai me dar mais isso, me dá mais um dado, me dá não sei o que e aí você vai criando ali, um jogo relativamente rápido, tem um modo solo muito bacana, recomendo demais aí no Fantastic Factors e aí, pra fechar a nossa lista aí dos cinco, né, um jogo aí também que eu já gravei vídeo pro canal é o Star Trek Ascendance, né, um jogo que curiosamente aí é pra três jogadores na caixa base mas ele tem quatro outras facções que você pode comprar, né, é, é, o, o, como é que fala? você pode comprar a expansão, né, e, é, é, aquilo ali vai te dar, é, mais um jogador, né, então você, cada expansão são quatro, você pode jogar até com sete jogadores aí, lembrando que esse jogo aqui é um jogo bem demorado, né então vai dar aí de uma, duas horas por jogador, né, então com três jogadores já pode demorar bastante, né só abrindo aí a ressalva que com muitos jogadores pode ficar aquele jogo infinito não que isso seja ruim, se você gosta, manda brasa é um jogo também 4X aí, no universo do Star Trek, extremamente temático você vai explorando ali os planetas, né, e no começo cada um tá separado em algum momento vai se encontrar, né, essa, essa galáxia aí vai sendo montada aleatoriamente então cada jogo vai ter um mapa completamente diferente, né, e ainda tem aí uma quinta expansão aí dos Borgs, né que permite não só o jogo solo, mas também você, é, digamos, acrescentar uma dificuldade a mais em, é, é, jogos aí no multiplayer certo, então a minha quinta dica aí, um jogo aí da Gale, ah, Gale Force Nine, né quem não, não ligou aí o, 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 o nome aos bois aí é a editora que faz o B&D, né então aí uma editora de renome, né, um jogo aí que acho que já faz um tempinho aí que saiu as últimas expansões então por isso não sei se vai dar as caras aí pelo Brasil, né, mas, né, é, fica uma opção aí principalmente pra quem é fã de Star Trek, né, que eu tenho, eu tô viciado em Star Trek eu comecei a assistir não faz tanto tempo, tô viciadaço e aí me empolguei demais aqui com esse jogo que é muito, muito legal certo, então fica a quinta dica aí, né, ficou aí cinco jogos, é, é, que se você tiver a oportunidade de ir lá fora e quiser trazer alguma coisa que talvez não tenha sido publicada ainda ou tenha uma chance de ser publicada aqui no Brasil, é, é, fica aí a dica, né mas lembrando aí mais uma vez a ressalva de que eu não garanto pode ser que saia o vídeo, um desses jogos seja anunciado certo, galera, então diz aí, se você tem mais alguma dica que você daria aí pra galera que é, é, tá querendo aí importar ou tem a oportunidade de ir lá fora algum jogo aí que você curte e você não vê perspectivas de saírem no Brasil manda aí nos comentários que aí fica de dica pro resto da galera também então é isso, vou ficando por aqui, abração a todos e até o próximo vídeo tchau tchau